Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 e estamos agora na temporada com a Tamaramante do torneio de campeões, é isso aí. Depois tem a reforçada da Tamaramante, depois temos o torneio da pimenta. E é isso aí, eu não tinha visto então a pimenta vir na arena, nem a Tamaramante. Mas tá bom, é isso aí, quem quiser estar adquirindo a plantinha tem essa opção. Eu fui rebaixada, voltei pra Liga de Ouro, mas pra ser bem sincera, eu prefiro. Pelo menos aqui eu consigo competir. Na Liga de Jade é muito complicado, tem que jogar muito, né? Então bora lá com a Tamaramante na arena. Então, vou aumentar um pouquinho o volume pra gente ouvir a musiquinha. Estão em alta as plantas da família da aquecimenta, da armamenta e negativado o disparamento. Esquece o deck de ervilha. Eu não vou nem tentar, porque não atua. Ah, tem bastante covas, tem os zumbizinhos ali com os festins, tem o zumbi do bloco, a preguiça devoradora. Então vamos, logo de cara, vamos testar plantas de fogo. Vou pegar a pimenta pulta, disparar a ervilha de fogo, eu acho que eu vou também de narcisiólico, não sei como vai estar de sóis, mas eu vou pegar a sálvia e vou pegar a aquecimenta. Vamos ver como que essa fase vai se desenvolver. Temos ali o canhão de coco congelado. Vou pôr aqui pimenta as pultas e os narcisiólico na frente, porque daí eu tenho uma proteção contra o congelamento. E acabaram os sóis, e vamos nessa. Já descongelou o canhão de coco, e vamos usá-los. Mais esparar a ervilha de fogo. É, parece que tem até uma boa quantidade de sóis, olha isso, cai sóis do céu sem parar. Então é provável que não precise, chegou a preguiça devoradora, de um produtor de sóis. Eu tirei com o canhão achando que a preguiça devoradora estava na mesma direção, e não tá. Vou colocar mais esparar a ervilha de fogo e mais pimenta pulta. Ixi! Tem bastante poder do adubo. E poucos zumbis. Chegou os bloquinhos de gelo. A tomoramante da linha de frente já era, né? É. Também acho. Ah, tá. Talvez a intenção da tomoramante aqui é atrair os zumbis na fileira que está o canhão de coco, né? Daí a gente atira assim, bum, bum. Tá. Por enquanto, tudo sob controle. A pontuação está ridícula. Aí, completei mais uma pimenta pulta e agora eu vou colocar a aquecimento. Deixa eu ver, falta um minuto e treze. A preguiça devoradora não veio na direção do canhão de coco, né? Mas vou colocar uma tomoramante aqui. Ah! Foi queimado antes. Tá bom demais. Vou recarregar a aquecimento. a cimenta. Vou dar uma aceleradinha. Ficou muito lerde esses zumbis. A cimenta eu vou carregar de novo. Vou colocar uma camoramante aqui para a preguiça devoradora. Aê! Nossa, surtiu bem feito. Junto com a aquecimento, foi bem pra caramba. Deixa eu ver. Um milhão e trinta e sete mil. Ah, não tá tão ruim. Mas, né, não é aquela maravilha de pontuação, mas já tá bom. Continua. Tem até mais ou menos de poder do adubo. Hum, ganhei um bocadinho de semente para o bumbu espartano. Eu passei ele de nível para o nível 4, mas não testei. Bora lá fazer mais algumas estratégias. Vamos agora de plantas de canhão. Mas é as plantas de canhão as mais eficientes. No caso, as mais... As minhas favoritas são bomba arroz e peropulta. O narcisiólico, que dá uma forcinha. Lembrando que temos problemas com o congelamento. Não é muito, mas tem. Então, eu vou pegar a trepar dente, que dá uma ajudinha. Hum, a incendiária é um pouquinho mais cara. Apesar que é uma plantinha que ajuda bastante, viu? não sei se eu pego a... A menta. Produtor de sóis eu não vou pegar, não é necessário. Eu acho que de plantas... Cadê? Vamos de armamento para ver como que vão nos sair. Talvez o deck explosivo dê certo aqui também. Colocar a bomba arroz aqui. E uma pera perdente cada uma. E coloco na frente os narcisiólicos. E as peropulta. Uma, né? Acabou os sóis. Vamos nessa. Depois eu coloco mais trepa ardente. Já usou os canhões já para ir quebrando os... Vou pôr aqui uma... Os túmulos. Aí, três por três de trepa ardente. Eu acredito que eu garanto, assim, um menor índice de congelamento. Deixa eu ver aqui. Bomba arroz. Vou dar uma aceleradinha, porque os zumbis estão demorando para chegar aqui. Vamos lá, de novo. Bomba arroz. Vou pôr mais bomba arroz aqui na linha de frente, por mais trepa ardente. Vamos evitar o congelamento, né? Não é tudo a hora, mas tem. É, tem sim, ó. Pentinho frio que passou. E dá de querer congelar. Só não congela porque a... A trepa ardente é fortinha. Vamos colocar armamento agora. Legal que o canho de coco carrega rapidinho. Olha que legal. Muito top demais. Nem destruiu a camara mante que tá ali na frente ainda. Agora foi. Aí. A trepa ardente ajudar a desligar os fogos, descongelar o gelo. Vou colocar aqui uma camara mante pra fazer desquebradora. Vou carregar a armamenta de novo, porque não vai dar tempo de... É, melhorou um pouquinho. Um milhão e três vezes e nove. Até que foi uma pontuação legal. Ganha uma pinhata. Repolho boxeador. Gelo ervilha, já que passa de nível também. E armora. Continua. Ahn... Deco explosivo. O problema do Deco explosivo é que... Precisa de bastante adubo, né? Pra estar colocando. É... Ervilha não tem como. Eu pensei também em raio. Mas... A gente tem o problema com o congelamento. A gente fica limitado... A plantas de fogo. Vamos testar a incendiária. Ah, não tem como ser ruim, né? Incendiária. Vou pegar narcisílico também. Ahn... Aqui não temos mais plantas... De fogo. Deixa eu ver. A última planta de fogo foi a... Flor meteórica. Tá nível 4 ainda. Não vou pegar produtor de sóis. Não preciso de nada pra aquecer. Vou pegar a... Eu acho que não vai adiantar pegar a batata mina. Queria testar a batata mina, mas eu acho que é provável que ela congele. Bom, eu acho que não. Porque a incendiária vai estar passando, né? Toda hora. Vou pegar o... Quadranabo. E o que mais que a gente podia pegar pra completar? A incendiária, né? Incendiária. Aquecimento. Vamos nessa. As fases com congelamento... A gente fica limitado a... A gente fica limitado a... Por plantas de fogo. Não tem o que fazer. É... E vou intercalar aqui os nichos eólicos no meio. E acabaram os sóis. Porque a incendiária é uma planta que tem um custo alto de sóis, né? Nossa! A gente descongelou os canhões imediatamente. Aí vou pôr mais um no meio de sóis eólico aqui. E vou pôr os quadrados do poder. Porque provavelmente vai sobrar sóis. É, o zumbizinho ele cai um pouco pra trás. Então ele não vai ficar estragando minhas batatas guinhas. E também o... O narcisólico joga longe, né? Deixa eu colocar aqui um... Uma tâmara amante pro... É, o quadrado do poder deu pra completar bem. Mas as batatas minhas não ficam prontas. Vamos de incendiária. Aí, encheu. Deixa eu colocar aqui, ó. É, dá de querer congelar, sim. Deixa eu dar uma acelerada. A única coisa é que a incendiária passa... E dá uma leve descongelada, né? É, na verdade, congela bem legal, né? Então... É, uma vez que a incendiária passa, ela descongela tudo. Então, o déficit de batatas minhas... Não que seja ruim, mas se não usar uma planta que evite o congelamento o tempo todo... Não tem como trabalhar. Vamos pôr um incendiário aqui pra mim descongelar tudo. Ó... Como que congela. Melhorou mais um pouquinho. Um milhão seiscentos e setenta. Deixa eu ver mais alguma coisa que dá pra fazer. O deck de ervilhas tá em baixa, embora... É, o tronco é ervilha também. Porque daí eu pensei, tem fogo, né? Acho que não dá certo, não. E eu acho também o deck é mágico aqui. Eu acho que não vai bem também, não. Porque... Tanto de zubi vem congelado, né? Eu pensei em plantas elétricas. Ou veneno, né? Também é interessante. É, veneno, a gente tem touquinha. Touquinha não pode ser congelada. É uma planta indestrutível. Vamos testar pra ver, né? Esse zéólico. Não acho que vai ter, assim, tanto sucesso, não. Mas vamos ver. Tem bastante sóis, então acho que eu não vou precisar repor sóis, não. E não vai precisar pôr... Vou pegar o de veneno também. Não vai precisar pôr plantas de... Calor? Ou seria bom pôr? Só se eu colocar na linha de fundo o medogumelo com a trepa ardente. Olha que deck mais louco. Pode ser que dê tudo errado, né? Não tem como saber sem testar. Aí, a trepa ardente. Vou pôr as touquinhas na linha de frente. Não dá pra pôr mais. Acabou. E eu esqueci dos narcisiólicos. E vamos nessa. Vamos ver o que vai dar, né? Preciso de mais narcisiólicos. Aí, os narcisiólicos eu completei. Vou colocar mais um touquinha. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Tá bem lerdo. E aqui eu coloco o envenenamento. O poder do envenenamento é muito legal, né? Só não tem como muito usar o adubo aqui. Ah, tem. Não é do comelo, ó. Nossa, tá que foi bem eficiente. Umas e borlenta. Umas e borlenta. Nossa, estruzou rapidinho. A história amante. É, acho que são meio resistência. Os zumbis não dão certo, não. Coloca veneno É, eles estão invadindo bem Deu pra ganhar, mas é uma produção bem ruim É, bem que eu imaginei Que o deck tava horrível, né? R$ 647 mil Ganhei mais Ruim Um pinhata de fogo Batata quente Olha a aquecimenta Pimenta fantasma Esqueci da pimenta fantasma Ah, mas ela é fraquinha também Ah É isso aí Por enquanto vou ficando por aqui O próximo é reforçado Pena que não dá pra usar ervilha, né? Que maldade Senão já ia encher já E aí quem sabe a gente tem uns decks melhorzinhos Mas de qualquer maneira Se vocês conseguiram um deck legalzinho aí Deixem pra mim que eu testo Tá bom? Então é isso aí Por enquanto vou ficando por aqui Obrigada a todos E até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí